A ZAPEI parcela em 12 vezes no cartão de crédito. ZAPEI, não perde tempo. ZAPEI, tem o cupom FARIDI, dá para parcelar em 12 vezes. Estúdio Rino, eu ia dizer Estúdio Marrone. Eu misturei o Estúdio com o Marrone. Estúdio Rino, quer fazer a tua live, editar tuas matérias, gravar vídeos, fazer teu podcast, o Estúdio Rino tem a melhor qualidade. Tem qualidade de primeiro mundo. Estúdio Rino, tá bom? Marrone, distribuidor de gás e água mineral na Zona Sul de Porto Alegre. Marrone, é a maior da Zona Sul da capital, Gaúcha. Dito isso, eu quero dizer para vocês que o Grêmio vai ganhar de São Paulo, o Grêmio tem que ganhar de São Paulo. Aliás, no Sul, dois times classificados na Copa do Brasil, Grêmio e Juventude. Tomar um cafezinho aqui. Obrigado pelo café, Papo Paulo, muito bom. Cafezinho expresso, vai muito bem, obrigado. Agora tem 15 graus em Porto Alegre. Hoje subiu um pouquinho a temperatura, chegou a 18, 19. Estava bom demais hoje em Porto Alegre. Saiu aquela friaca, aquele frio congelante. Tá friozinho, tá gostoso. De noite esfria, de manhã cedo esfria, mas durante o dia é uma temperatura amena. Que bom que o inverno seja sempre assim. Agora são 19 horas e 37 minutos, 19 e 37. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua audiência, por tu estar aqui conosco. O Grêmio oficializou o Aresu, né, passarinho? Oficializou o Aresu. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, 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 pessoal. O Grêmio confirmou o Aresu, uruguaio, 21 anos, centroavante. Aliás, o Grêmio confirmou de ontem pra hoje três reforços, três reforços. O Grêmio contratou o Monsalve, que vem do Independiente da Colômbia. Me disseram que esse aí não era o jogador certo do time colombiano que o Grêmio deveria ter contratado. O Grêmio teria que ter contratado o volante. Me disseram que o Monsalve é um meia lento. Vamos aguardar, vamos aguardar. Jovem, o Grêmio contratou também Aravena, né, Aravena, que ontem na transmissão, na, na, na transmissão de Grêmio Operário aqui no canal do Farid Germano Filho, nós trouxemos a informação. Grêmio está negociando com Aravena do Universidade Católica do Chile. E o Grêmio contratou esse jogador 21 anos. E agora há pouco confirmou Arezzo, o uruguaio que vem do Penharol, né, um jogador de 21 anos, tido como um centroavante revelação do futebol uruguai. E que teve, sim, indicação de Luizito Gênio Soares, também para que o Grêmio contratasse. Nessa brincadeira, brincadeira entre aspas, o Grêmio investiu 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Ô, isso dá o quê? Quase 60 milhões de reais. Dá quase 60 milhões de reais. Então, o presidente Alberto Guerra, nessa janela, contratou, agora, de ontem para hoje, três anúncios. O Monsalve, o Aravena e o Arezzo. 60 milhões de reais. Será que são jogadores? São jovens, são jovens. Aí eu pergunto para vocês, são apostas? Todos com contrato até 2021? Claro que são apostas, Farido. Porque são jovens.